Uma palavra, deputada Gleice Jane. Presidente, quero aqui inverter com o deputado Zé Teixeira que me pediu aqui. O deputado Zé Teixeira já até nos comunicou e essa mesa ficou assim encantada com a gentileza, a cortesia do PT, passando a palavra para o seu Zé Teixeira. Ele me disse que tem boas coisas para falar sobre as comunidades indígenas, então quero ouvi-lo. Com a palavra, deputado Zé Teixeira. Senhor presidente, é muito generosa a parte da deputada Gleice, até porque essa parceria minha com o deputado Pedro Kremper aqui faz anos. Senhoras e senhores, meu querido amigo presidente da casa, Gerson Claro, eu venho aqui para falar com o povo uns assuntos muito importantes, e é realmente referente à comunidade indígena da cidade que eu moro, que hoje não tem mais reserva indígena em Dourados. Hoje existe uma extensão da cidade de Dourados habitada por mais de 15 mil pessoas indígenas. Eu recebi a visita de um amigo, Jorge Paredes, hoje, trazendo um assunto muito importante, dizendo que lá na reserva indígena não existe água hoje nem para tomar banho, a água não está cortada, tem não sei quantos poços ou poços lá dentro da reserva e parece que não está funcionando. Eu ouvi ele com atenção e ele me disse textualmente que o governo Riedel, na sua campanha, tinha prometido a resolver esse problema da reserva indígena. E eu disse a ele que ele pode, o Eduardo Riedel, ele deve ter feito um compromisso de ajudar e fazer uma parceria, porque ele, como governador, não tem como pegar uma Sanessu, que é uma empresa privada, certo, com o governo majoritário, de lá e fazer um investimento dentro da reserva indígena, até porque a reserva indígena é um patrimônio da União, ela é usada pelos índios que têm o direito de uso e frutos. Como já fazem vários tempos que a reserva indígena foi construída, várias casas, Geraldo Rezende veio aqui, sábado, na convenção e disse lá que arrumou uma emenda de 7 milhões para construir um posto de saúde e também mais não sei quantos milhões para construir mais 200 casas na reserva, que é dinheiro da União. Eu liguei para o presidente da Sanessu, doutor Reinaldo, e fiz a pergunta a ele, ele falou, não, não tem esse compromisso do governador Reinaldo Zambuja, e muito menos do Riedel, e muito menos do vice-governador, até porque o vice-governador, ele é apenas vice. A decisão, se vai investir recursos, se a Sanessu vai fazer essa parceria, teria que ter tomado pelo governador. Então, eu entendi o seguinte, que fez várias reuniões em Dourados, o assunto lá é extremamente necessário, com urgência de fazer esse atendimento, certo? Então, houve várias reuniões com o prefeito de Dourados, que eu até tive essa conversa também sobre educação, porque a educação da reserva é do governo federal. Pode até ter escola, que fez parceria com a prefeitura, e construiu as escolas, mas as escolas é da União, é dentro da reserva. Se a União é dona da reserva, não tem como o governo estadual ou municipal construir um prédio físico de qualquer espécie que não seja da União, porque não tem nem lógica de construir um prédio para qualquer coisa dentro de um patrimônio que não é da prefeitura, dentro de um patrimônio que não é do Estado, e sim um patrimônio que é da União. Então, conversando sobre o assunto, o doutor Renato Marcino disse que fez várias reuniões, inclusive com o Ministério Público, o nosso representante lá em Dourados, e ele se comprometeu a elaborar o projeto. Então, a Sanessu, segundo o presidente, o projeto foi elaborado e o custo é 30 milhões de reais para resolver esse problema de uma vez por todas, certo? E que ele pegou esse projeto e encaminhou para a bancada federal para conseguir esse recurso para poder fazer uma instalação de água potável a contento e duradouro na reserva indígena de Dourados, que para mim não é a reserva, para mim é um distrito, é uma outra cidade. Então, por enquanto, pelo que eu entendi, está na estaca zero. Então, nesse momento, que está faltando água, diz o Paredes, está sentado aqui no plenário, até para fazer comida, tomar banho, certo? Quem é responsável por resolver esse problema é o prefeito municipal. Se ele não tem carro-pipa, se ele não tem como, ele, prefeito, que a reserva é dentro do município dele, ele tem que acionar a Sanessu, em Dourados, ou a presidência da Sanessu, e resolver esse problema. Porque o que não pode é deixar a comunidade indígena, no meu ponto de vista, passando necessidade de água para tomar banho, para fazer comida, para beber, certo? E tem que ser uma água saudável. Não pode ser água, de qualquer forma. Então, eu venho aqui dizer e alertar, certo? A sociedade, que o governo Riedel, ele é um homem de compromisso. E os compromissos que ele fez, eu tenho certeza absoluta, que ele cumpre. Até porque ontem foi cumprido um compromisso que de elevar o mais social para R$ 450. E se ele tivesse feito esse compromisso, que ele não teria condições de fazer, como é que o Estado vai investir na Sanessu? Quem é que vai pagar a água? Quem é que vai cuidar do processamento da empresa? Então, eu acho que esse assunto é um assunto muito delicado, só que ele é um assunto que tem necessidade urgente de ser resolvido, porque não pode deixar a comunidade dentro da segunda cidade maior de Dourados e a maior reserva indígena do Estado com quase 18 mil índios, passando necessidade premente de uma coisa que faz mais falta para o ser humano que a água. Então, eu acho que nós temos que ir aqui na Assembleia, nos envolvermos nisso, conversar com a bancada federal para buscar uma solução, porque se o Geraldo investiu lá R$ 7 milhões para um posto de saúde, mais R$ 7 milhões para construir escola, o casa, eu acho que o mais importante é levar água potável. Então, os R$ 14 milhões do Geraldo do Resente, ele já é quase 50% do que é necessário para colocar água potável permanente e duradoura na reserva indígena. Vou conceder uma parte à Vossa Excelência com prazer, até porque a Vossa Excelência teve a gentileza e me cedeu o tempo. E fico feliz de saber que a pauta que o senhor traz aqui é a pauta que eu também estou debatendo com muita preocupação. Deputada Zé Teixeira, eu ouvi atentamente as suas falas aqui e acho que a gente realmente precisa unir forças neste momento para resolver a questão da água em Dourados, nas aldeias e em todos os lugares onde tem população indígena em Dourados. Em Dourados, na aldeia, existe, inclusive, já essa discussão, mas nós temos esse mesmo problema em aldeias de outros municípios também. E a discussão em torno disso é sempre isso, de quem é a responsabilidade, é do poder público municipal, federal ou estadual? E nós temos realmente experiências dentro da aldeia, nós temos serviços municipais e estaduais dentro da aldeia, então não faz sentido a gente não ter o que é básico, que é a água. Então, a água hoje se faz como uma urgência dentro das aldeias e mais do que isso, desde que eu comecei a acompanhar esse debate, eu também tenho uma preocupação que é com a rede de esgoto. Na aldeia de Dourados, nós temos lugares em que não se justifica não ter uma rede de esgoto também. As escolas, muita gente morando ao redor e a gente não tem esse sistema, isso prejudica a saúde das crianças que estão nas escolas. Eu já disse isso aqui e volto a repetir. Direções das escolas dizem que as crianças pedem para ir embora ou reclamam de dor na barriga. Isso diz respeito ao saneamento básico. É o básico que essas crianças precisam. E eu estive na CESAI, em Brasília, conversei sobre essa situação, onde falaram para mim também sobre esse projeto que estava sendo discutido aqui junto com o governo do Estado. Nessa semana, eu estive na Itaipu, conversei com o presidente da Itaipu e também com a equipe técnica. Tenho conversado também com a FUNAI, com o MPI. Vamos nos reunir ainda essa semana para discutir também essa questão da água em Dourados. Mas eu entendo que a gente precisa saber do governador imediatamente e do governo federal também em que pé está essa situação para a gente poder dar encaminhamento em outras políticas também de suporte à necessidade da água. Porque não dá para deixar essa comunidade, essa população sem água. E é importante a gente também lembrar, inclusive, é o debate mundial da FAO sobre a questão da alimentação saudável. Não tem condição de a gente ter uma produção de alimentos saudáveis se a gente não tiver água também. Então, é necessário, nesse momento, ter um debate muito sério sobre a água para essas comunidades vulneráveis, para as comunidades indígenas, mas também um debate sério sobre outras áreas em torno da água no Mato Grosso do Sul. Obrigada, deputado. Eu que agradeço e incorporo a fala de V. Exª uma parte no meu pronunciamento, porque eu acho que é uma coisa muito importante. E V. Exª citou um assunto muito importante, que é o saneamento básico, porque sem saneamento também não tem saúde, porque saneamento é saúde preventiva. Então, é bom essa conversa, esse bate-papo aqui na Assembleia, o que nós estamos expondo, para ver se a bancada federal houve. Porque a V. Exª sabe que o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula Silva, foi presidente por oito anos e a Dilma foi por seis anos, são 14 anos. E nós não vimos avanço. Como ele está eleito hoje, nós esperamos de que ele enxergue os indígenas de uma outra forma, porque não pode passar mais quatro anos de governo dele, mais oito anos de governo dele e continuar dessa forma. Eu sei que tem outras reservas que têm o mesmo problema. A reserva de Carapó tem o mesmo problema. Lá fez um encanamento de água e colocou as torneiras na porta para ir buscar de balde. Não existe a colocação da água nas residências. Então, eu acho que esse assunto é muito importante. Então, quem sabe a bancada federal, nossos três senadores, os oito deputados federais, ouve e que não deixe só nos ombros de um, e sim nos ombros da bancada, que é muito mais forte. Nós temos a senadora Tereza, que é uma mulher humana. Eu tenho certeza que, no tempo que ela foi ministra da Agricultura no governo passado, ela olhou o índio com outro olhar e investiu nos índios para que eles pudessem, pelo menos, produzir para se autossustentar. Então, agora, mudando de assunto, tem aqui uma outra notícia, eu acho que, no mínimo, alvoçareira. Não é para a reserva indígena de Dourados, porque lá não tem terra. Lá, mal lemado, dá para construir a residência de morada. Então, não tem como fazer parceria com ninguém da iniciativa privada. Mas a Lei 14.701 sobre o reconhecimento, a demarcação ou uso e a gestão da terra indígena, sugerida por meio do estrondoso debate acerca do famigerado marco temporal, que é o artigo 231, que, durante a década, a regra nova mexe diretamente com a vida no bolso, no dia a dia dos indígenas daqui para frente. Então, o que essa lei está dizendo? Que os índios podem fazer parceria. Mas aqui é taxativo que, nos artigos que não foram vetados pelo presidente da República, foram aproveitadas parte da lei aprovada pelo Senado, que eu entendo que o que foi vetado será derrubado, porque, sem uma data correta de que traga segurança jurídica no país, porque tem a marcação de terra, marco temporal, que data é, se é em 88, se vai ser em 2050, não importa. O que importa é que o setor produtivo que ajuda esse Brasil a crescer, é quem traz o maior PIB para o nosso país e que ajuda a pagar salário nosso dos professores, da polícia, do judiciário, é o produtor rural, certo? Porque é o único setor que tira um produto e, no outro dia, coloca outro e traz renda e emprego para o nosso país. porque a cadeia produtiva, ela emprega agregado, ela começa aqui na planta, mas vai empregar lá nos grandes centros a fábrica dos tratores, do maquinário, das coletadeiras e tal. Então, é uma cadeia que, além de pagar uma taxa tributária altíssima, certo? Ela tem contribuído muito e ela não pode viver em um país onde os outros que vêm aqui interferir na nossa economia sem segurança jurídica. Tem que ter. Se nós temos aqui um milhão ou dois milhões de índios, certo? E tem 14% do território e nós estamos usando no plantio apenas 7% do território nacional para plantar e ser um dos maiores celeiros de produção, nós temos que ter pelo menos segurança jurídica. Sem segurança jurídica não tem ânimo para investir. Porque, mesmo que disser, ó, o marco temporal é 1988. O que é que impede do governo federal, seja ele, João, Manuel ou Luiz Inácio, de desapropriar a quantidade de terra que ele quiser de utilidade pública e incorporar no seu patrimônio e dar para os índios a usar? Porque, do contrário, nós não temos como investir. Não dá para pegar uma fazenda igual aquela fazenda de Rio Brilhante, certo? Que o título é de 1854 antes da proclamação da República, o seu dono está lá há mais de 50 anos e a justiça proibiu o dono da fazenda de plantar lavoura, porque está invadida por índio. Isso é uma coisa inaceitável de um país como o nosso, que o setor produtivo é que sustenta esse Brasil, o setor produtivo que mais emprega. então não pode entrar em apatia, não pode entrar em desânimo, não pode entrar em depressão e parar de produzir, porque parando de produzir, para de entrar tributo. Foi só abaixar o preço da soja, só abaixar o preço do milho, só abaixar o preço do boi para entrar os governos em depressão de arrecadação. É só quando o México do setor produtivo, hoje eu estava vendo a inflação. Engraçado, Rafael Tavares, estava vendo que a inflação baixou. Aí o comentário do Rádio Alista, abaixou porque o feijão carioca baixou mais de 50% do valor do quilo. Então, quem que está ajudando até abaixar a inflação? É o setor produtivo. É só abaixar o arroz, baixar o feijão, baixar a carne, que baixa a inflação. Agora, quem é que demanda mais a inflação hoje? Na minha visão, é o combustível. A minha visão é o combustível, porque baixa o preço da gasolina e sobe o preço do óleo. Só para alertar, para concluir, deputado. Vou concluir. Quando sobe o preço do óleo, sobe o preço do transporte. Quando sobe o preço do transporte, sobe a comida. Então, senhor presidente, eu vou encerrar mais 30 segundos dizendo nós precisamos aqui levar a nossa voz à bancada federal para resolver esses problemas que está aniquilando as comunidades indígenas do nosso Estado. Nós precisamos de resolver o problema da água na reserva de Dourado, porque lá é específico. Eu sei que tem outras com problema, mas você vai na reserva aqui em Cidrolândia, tem água potável nos rios, porque há anos os rios estão lá. e eles viram com água saudável que não tem esgotamento sanitário, lá não tem nada, então eles podem usar muito bem lá nas reservas indígenas de Cidrolândia. Mas a Taicuê, a Bororó e a Jaguapiru não têm condições, nós temos que ajudar a resolver. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.